Música O documento solicitando a anulação foi protocolado na manhã desta quarta-feira no Tribunal de Justiça do Amazonas. Recentemente a entidade divulgou nota de repúdio à extinção da pena do ex-prefeito Adail Pinheiro. Viemos aqui reivindicar e protestar contra essa soltura do Adail Pinheiro, ex-prefeito lá de Coari, que foi acusado de chefiar uma rede de exploração sexual e que de repente a justiça deu a soltura dele, ou seja, ele cumpriu uma parte muito pequena da pena e agora está solto. E isso para nós não é aceitável porque nós queremos a proteção das crianças, dos adolescentes e das mulheres. Nós somos extremamente contra a exploração sexual. O Ministério Público do Amazonas também entrou com recurso contra a extinção da pena do ex-prefeito. A ação cautelar contra a decisão da quarta vara de execuções penais foi ingressada no Tribunal de Justiça do Amazonas. Segundo a defesa de Adail Pinheiro, a decisão está completamente equivocada. O Ministério Público está jogando para a plateia, na verdade. Houve o noticiamento nacional a respeito, houve a irresignação. Primeiro de que não cabia que o crime tinha sido praticado com grave ameaça, com violência. Depois foi demonstrado cabalmente que isso não tinha acontecido. Aí o que aconteceu? Mudaram o disco. Agora o disco é que o Adail tinha uma falta grave. Não tinha falta grave nenhuma. O Ministério Público, além de tudo, ele tem um papel constitucional de fiscalizar a lei. Tanto é que ao longo desse procedimento da execução penal do Adail Pinheiro, a lei foi cumprida e o Ministério Público foi favorável. E agora, surpreendentemente, apresenta uma grave execução, desculpa a minha franqueza, sem pena em cabeça, buscando modificar uma lei que, em nosso entender, transitou em julgado e não tem mais como ser revisto. Se o recurso for aceito pela Justiça, Adail Pinheiro volta a cumprir prisão domiciliar com tornozeleira eletrônica. Adail Pinheiro teve induto e a extinção de pena de prisão. O Tribunal de Justiça do Amazonas entendeu que o ex-político se enquadrava nos requisitos de perdão presidencial. Em novembro de 2014, o Tribunal de Justiça do Amazonas condenou o ex-prefeito de Coaria, Adail Pinheiro, a 11 anos, 10 meses e 318 dias em regime fechado pelos crimes de favorecimento à prostituição, envolvimento e abuso sexual infantil. Legenda Adriana Zanotto